Olá, sejam bem-vindos ao canal. Alguns inscritos estavam perguntando para a Má, cadê a Ana? Porque ela está um pouco sumidinha do canal, porque há uns tempos atrás ela estava aparecendo bastante e ainda junto com a avó. Mas teve um último vídeo que a Má postou, a receita do espaguete de abobrinha, que ela ia fazer para a avó comer, né, experimentar, porque a avó não gostava de abóbora, ela falou assim, ó, mãe, eu vou fazer, né, com carne moída, a mãe vai adorar. Então, bem na hora que a Má estava servindo as abóboras ali para todo mundo comer, a Ana se sentou na mesa. Não sei se os inscritos viram ou não, então ela se sentou para provar também, mas ela está aparecendo bem menos em vista de antes. Não é direto que ela aparece nos vídeos. Você falou que não mostra, mas está listando o que deu e falando os nomes das pessoas, adiantou nada. Esse vídeo não é o último, é o vídeo que a Má mostra pintando as cadeiras. Ela pegou no lixo, né, as cadeiras de ferro e estava pintando, reformando. E aí a Má falou que tem bastante coisa que ela doa para as pessoas, só que ela não grava. Ela não filma dizendo que está fazendo aquilo que vai dar para uma pessoa, que vai dar para outra. Mas, nesse mesmo vídeo, ela falou as coisas que ela deu e o nome. Ela falou que deu um cortador de grama, não lembro para quem. Ela falou que deu para aquela amiga dela, Chanel, um... Se eu não me engano, parece que é uma cômoda. Aí para a vizinha dela também deu umas cadeiras, só que a vizinha dela resolveu pagar, porque não achou justo. E teve outras coisas, então aí as pessoas estão falando, você falou que não filma dando para as pessoas, mas você fica listando o nome de cada um que você deu. Se não precisa divulgar as doações, por que está contando agora? Porque ela falou assim, e é isso que as pessoas estavam se perguntando. Que quando ela vai doar, ela não mostra, mas agora ela estava falando o que deu e ainda para quem ela deu. Para aquela tal de Andréia, que ajuda sempre elas na faxina, ela disse que deu uma cadeira parece que de escritório. Então, as pessoas estavam falando que a Amar estava meio contraditória. Não gravou o que deu, mas está falando o nome agora. E também teve uma outra coisa, que os inscritos perceberam, que foi essa mesinha, que está lá no canto da sala da Amar, que foi o Antony que deu para ela, porque ela comprou um vaso, acho que é um cachipô com uns pezinhos e ela colocou uma planta. Então, ela falou que vai comprar outro e vai tirar essa planta e vai colocar o mesmo vasinho ali. Porque ela falou que essa mesinha que o Antony deu para ela, ela não gostou. Só que acho que ela não gostou a mesinha ali. Não significa que ela não tenha gostado da mesinha. Tanto que ela pegou e colocou ali. Talvez ela queira agora colocar a outra que ela comprou para deixar igual. E as pessoas estavam falando que a Amar não gosta de nada, nem do presente que o Antony deu para ela. Eu acredito que a Amar gostou, porque está até agora na sala dela, se não, que ela gostou. Ela só quer mudar, né? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe o seu like. E esclarecendo algumas dúvidas de alguns inscritos, tá ok? E se você é novo, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau.